O Senhor Deus possa abençoar este corpo de Cristo, esta partícula do corpo, grandiosamente, que tem nos recebido. Então, eu trago as saudações dos irmãos de Criciúma, dos Oristides, para a glória do Senhor Jesus. A gente veio juntamente com o nosso Pai, então nós vamos adorar o nosso Deus com esse louvor, esse louvor, no caso, a gente mesmo construiu ele, já há algum tempo a gente construiu ele com o objetivo de louvar o nosso Deus, que os irmãos possam ser ricamente abençoados e o Senhor possa ser glorificado. Ao Criador do céu, o Criador da terra, o Criador do homem, o Criador dos anjos, ao Deus, de Isaac e Jacó, o Deus de Abraão, Elohim, ao Deus da coluna de fogo, de Moisés e Elias, o grande Eu sou o Deus que se fez carne, o Messias que nos veio, o Messias é Jesus, Jesus Cristo Deus, Senhor Jesus, Jesus Cristo Cegos é enxergar, aos surtos é escutar, também faz paralítico andar, morto ressuscitar. Também faz paralítico andar, morto ressuscitar. Jesus Cristo é Jeová-Girê, Jesus Cristo é o Senhor que te cura, Jesus raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, Jesus o grande eu sou, Jesus Cristo voltará. Sim, Ele voltará, sim, no Seu trono está. Ao Criador do céu, o Criador da terra, o Criador do homem, o Criador dos anjos. Ao Deus, diz aqui Jacó, o Deus de Abraão, Elohim. Ao Deus, que se fez carne, o Messias que nos veio. O Messias é Jesus, Jesus Cristo voltará. Sim, Ele voltará. Nairai, 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 sim, no Seu trono está. Amém. Amém. Amém.